Na Espanha, vítimas da bolha imobiliária se unem para processar os bancos e os agentes imobiliários culpados pela fraude que já atinge milhares de pessoas. Veja na reportagem, Dilda Salas. Há seis anos, Eduardo recebeu um crédito hipotecário de mais de 346 mil dólares para comprar este apartamento em Madrid. Naquela época, o Banco Espanhol concedeu o empréstimo, apesar dele não ter um trabalho estável. Agora ele corre o risco de ser desalojado por não poder continuar pagando. Realmente estou decepcionado com as leis hipotecárias. Estou desamparado porque o governo daqui permite que os bancos façam o que querem. Levado em toda responsabilidade, dão dinheiro a pessoas que, como nós, estrangeiros, não podem pagar. Ivan Cisneiros, economista e membro da coordenação de equatorianos na Espanha, tem uma teoria sobre o suposto objetivo final dos casos dos imigrantes afetados pela chamada bolha imobiliária. Nós tínhamos capacidade de pagamento porque estávamos enviando remessas aos nossos países. E, portanto, o objetivo era arrecadar ou recuperar esse fluxo de divisas que iam para os nossos países. E que, obviamente, diminuíram quando nós começamos a pagar a moradia e também pela crise. A plataforma de afetados pela hipoteca espera que algum dia a justiça espanhola puna os responsáveis e ordene a indenização das vítimas. Não temos dúvida de que houve não uma, mas sim muitas fraudes que, infelizmente, não estão sendo investigadas. A sociedade civil está promovendo alguns processos penais para encontrar os responsáveis nas próprias instituições financeiras e daqueles que operaram sobre as ordens delas. Por causa da crise imobiliária, em 2011 foram vendidas e construídas menos casas. Agora, há cada vez menos créditos e com condições mais duras. Aqui na Espanha, se calcula que nos últimos cinco anos foram executados ou promovidos cerca de 500 mil processos de despejo pela falta de pagamento das dívidas hipotecárias. Ilda Salas, Telesur, Madrid.